Oi, e ae, esse é o DJ Elton Dantas, caralho É o DJ Doca, porra Atenção mulher solteira, o sacode vai começar Atenção mulher solteira, o sacode vai começar Naquele bico, novinha safada, então vim joga pra frente Vem novinha safadinha, vai mexendo com a minha mente Quem que ela quer? Quem que ela quer? Pens, 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 pens É disso que elas gostam, hoje o Ponte tá no trás Caribar de bandido, cavanha que tatuagem Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave pelas cento na covotagem Que hoje tá suave pelas cento na covotagem Que hoje tá suave pelas cento na covotagem Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave pelas cento na covotagem Que hoje tá suave, ó, tipo assim, ó Oi, e aí? Esse é o DJ Elton Dantas Atenção mulher solteira, o sacode vai começar Atenção mulher solteira, o sacode vai começar Naquele bico novinha safada, então vem jogar pra frente Bem novinha safadinha, vai mexendo com a minha mente Quem que ela quer? Quem que ela quer? É disso que elas gostam, hoje o ponte tá no trás Cara de bandido, cavanhaque, tatuaz Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave, pé elas sentem com vontade Que hoje tá suave, pelas cento na cor-vontagem Que hoje tá suave, pelas cento na cor-vontagem Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave, pelas cento na cor-vontagem Que hoje tá suave, ó, tipo assim, ó